Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso Feminíssima, a Marília Casagrande, que é da Cheiro da Casa. Gente, essa mulher é super empreendedora, não é Marília? A gente esteve conversando um pouquinho, nós nos conhecemos pessoalmente hoje, conversando um pouquinho da trajetória de vida dela e são muitos anos de Cheiro da Casa, muito tempo levando bem-estar e conforto para as pessoas, não é Marília? Sim Carly, como nós estávamos falando ali, é interessante essa nossa caminhada de bem-estar, porque é uma caminhada de bem-estar, porque tu entende que no momento que tu dá o bem-estar, tu recebe o bem-estar. Com certeza! Entendeu? Então assim ó, quando a gente iniciou lá 18 anos atrás, com aromas, mexendo alguma coisa nesse sentido e buscando essa coisa do bem-estar, a gente mergulhou num mundo muito diferente. E muito prazeroso, não é Marília? Porque tem muitas pessoas, e eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar também, que pensam assim, ah, vou comprar um cheirinho pra minha casa, pra ficar um cheirinho bom e vai muito além disso, não é? Muito além disso e eu quero que tu explique por que que não é só um cheirinho. É, então assim ó, quando a gente começou, iniciou lá a caminhada, a gente sempre teve uma ideia de querer levar a você aí de casa aquele produto diferenciado. E o que seria aquele produto diferenciado? Não seria apenas um cheirinho, seria um produto que iria te trazer bem-estar. Então nós criamos, naquela ocasião, seis aromas, todos eles com apelo. Ou seja, vou te dar um exemplo. Tá. O Arruda foi criado naquela época, é um dos primeiros aromas que foi feito. Na verdade, isso aqui, cara, é um perfume de Arruda. É maravilhoso. Ele é delicioso, porque eu já tive a oportunidade de cheirar. O apelo dele é purificação e proteção. Tá, mas Marília, onde é que vocês foram buscar esse apelo? Arruda, baseado nos óleos essenciais e essências florais que foram colocados naqueles seis frascos, que estão aí até hoje, né? Neste aqui tem o Floral de Bacra Table, que vai fazer aquela limpeza, aquela limpeza energética, vai te trazer o bem-estar, vai te resgatar, vai te deixar bem. Nós trouxemos ele ao Arruda e tivemos um excelente purificador de ambiente, né? É muito interessante, gente. Olhem o que são os produtos. Começamos. Além de lindos, porque eles são, assim, eu acho que se tu presenteia uma pessoa com um produto desses, tu tá dando muito mais do que um presente. Tu tá dando bem-estar. Eu vou finalizar nossa matéria hoje, mas, Marília, semana que vem a gente vai continuar falando, porque daí nós vamos falar de cada um desses produtos. Mas vocês sabem como é que eu tive contato com a Cheiro da Casa. Todo mundo sabe que nós, que temos programa de TV, a gente recebe muitas coisas de presente. E, às vezes, tu acaba mostrando coisas ou por uma questão comercial ou porque tu recebeu de presente e não foi o meu caso. Eu comprei o produto Cheiro da Casa, porque me encantei. Comprei ele pra minha casa, mesmo recebendo muitas outras marcas, mas foi um produto que eu me apaixonei. E hoje, assim, eu tô muito feliz de ter a Cheiro da Casa comigo, pra poder passar pra vocês um pouquinho só do bem-estar, que a Cheiro da Casa deu pra mim e pra minha casa. Marília, foi um super prazer. Semana que vem a gente continua falando sobre isso, né? Então, não saiam daí, mas vocês podem encontrar Cheiro da Casa no endereço que está aqui e no site da Cheiro da Casa.